Gente, faz um maior tempão, né, que eu não apareço nesse stories trocando uma ideia com vocês Então vou aproveitar esse momento de reflexão aqui comigo E vou trocar uma ideia com vocês e vocês interagem comigo, tá? Falar a opinião de vocês depois Sabe o vídeo que eu postei pra vocês assistirem hoje da Giovanna Ferraresi Falando sobre você se vitimizar? E coincidentemente eu tô lendo um livro que fala exatamente sobre isso Pelo menos tem um capítulo que ele explica mais ou menos como isso funciona Então, a gente tem essa mania ridícula de ficar se vitimizando, tá ligado? Tudo é culpa de alguém, tudo é óculos, ó chuvas Só chove na minha cabeça, tudo de errado na minha vida Dá por conta dos outros, não sei o quê A gente nunca se coloca no papel da pessoa que causa essas coisas na nossa vida, sabe? Por exemplo, eu não tô feliz no meu trabalho Aí eu vou fazer o quê? Eu vou culpar o meu chefe, vou culpar a situação Vou falar que a culpa é o ônibus que me atrasa todos os dias de manhã Por isso que eu chego atrasada e meu chefe briga comigo Aí o meu chefe é ruim porque ele não compreende o meu lado Sendo que eu durmo 10 minutos a mais e perco o ônibus no meu horário, entendeu? Nós somos donos do nosso próprio destino Então, se a gente ficar se vitimizando, se colocando pra baixo Se diminuindo e colocando a culpa nas situações A gente nunca vai crescer, a gente nunca vai evoluir em nada, entendeu? Você reclama que você estivesse atrasado no seu compromisso porque tava chovendo Sendo que você acordou cedo Você viu a previsão do tempo que ia chover E você pensou Ah, nem vai estiver tentando assim Na hora que eu estiver saindo do meu trabalho Já vai ter parado de chover Então nem vou perder o meu tempo levando guarda-chuva Levando peso na bolsa Então, tá suave Aí você atrasa no seu compromisso Aí você coloca a culpa na chuva Sendo que a chuva só tava chovendo Ela tava fazendo o trabalho dela De dar água pro nosso planeta Terra Sendo que você que é o burro que não levou guarda-chuva Isso é uma questão de ponto de vista O que você vai fazer? Você vai reclamar da chuva? Você vai comprar um guarda-chuva no caminho? Você vai simplesmente desmarcar o seu compromisso? Como você lida com as situações? É você que escolhe, entendeu? Você que é o dono do seu próprio destino Você que tem as rédeas da sua vida, entendeu? Mais uma vez, meu papo não tem uma conclusão Mas é isso, gente Espero que vocês tenham Dado um... Na mente de vocês sobre algum assunto Sei lá, mano Todos os dias é dia de você fazer a mudança Não precisa ser segunda-feira de manhã Pra você começar a criar um hábito que você quer Eu, por exemplo, tinha parado de ler faz mocota Aí eu me comprometi comigo mesma Que todos os dias, pelo menos no metrô Eu ia ler um pouquinho, tá ligado? Não ia fazer diferença na minha rotina Não ia me atrapalhar E pelo contrário Ia fazer evoluir sempre mais Porque ler é sempre bom, né? E isso pode ser qualquer coisa Que você quer mudar na sua vida Você consegue Você tem o poder disso Saiba disso sempre E então, se eu for a minha rotina Eu vou para a minha rotina